Na região central de Governador Valadares, um homem de 41 anos foi preso depois de invadir e furtar um restaurante. A polícia conseguiu localizar o suspeito pouco tempo depois e também recuperar o dinheiro furtado, né? Ivan Duarte tá chegando com os detalhes dessa ocorrência. Eu vi ali bastante dinheiro, né Ivan? Boa tarde pra você. Pois é, Nicomedes, boa tarde pra você também. Realmente é uma quantia alta que eu vou falar já já, viu Nico? O restaurante que foi furtado está localizado na rua 7 de setembro, na esquina com a Avenida Minas Gerais, aqui no centro da cidade. Foi de madrugada, por volta de 3h30 da manhã de hoje. Um operador de câmera de olho vivo foi quem identificou o suspeito pulando o muro e acionou a polícia militar. O homem teria arrombado uma porta lateral do estabelecimento para ter acesso ao local onde o dinheiro estava e tentar subtraí-lo, né Nicomedes? Mas quando os policiais chegaram ao endereço, este suspeito já estava pulando o muro de volta para a rua. Os policiais então fizeram uma intensa busca e conseguiram perceber que parte do dinheiro havia sido deixada atrás de uma banca de jornal. E a outra parte estava enrolada numa camisa que estava com o suspeito. Ao todo, foram recuperados R$ 3.755,00. O homem suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia aqui em Governador Valadares. E o proprietário do restaurante foi convidado a comparecer no estabelecimento para que ele fizesse uma verificação e realmente verificasse se não tinha nenhum outro objeto que havia sido subtraído, Nicomedes. A importância dessas câmeras, né Ivan, a pessoa monitora em tempo real, vê uma situação diferente do normal, do usual e já vai conferir, já aciona a viatura, trabalho muito bem feito. E o dinheiro retornar para o comerciante. Nós estamos num tempo tão difícil de crise, né? As coisas são sempre muito mais difíceis para quem trabalha muito sol a sol. E ontem foi dito o trabalhador, a pessoa tem um dessabor desse aí. Quer dizer, a polícia agiu bem demais. Obrigado, Ivan, por sua informação.